Música Programa mais BNDES é carro BNDES e carro BNDES definitivamente aqui na Diplomata Veículos, Roger bom dia Bom dia Fábio, bom dia a todos, quer conhecer o melhor carro da tua vida? Então corra para a Diplomata Veículos Garantimos o melhor preço e confira nossas ofertas Muito bem, confere então a primeira super oferta que tem para você aqui na Diplomata Veículos A loja do Roger, esta Fiat Idea 1.4 modelo ELX, ela é completa, o ano é 2006, a FIPE é 19 mil A FIPE é 19 mil, aqui só R$ 14.900, eu disse apenas R$ 14.900, agora olha só este Honda Fit Este é um EX câmbio automático motor 1.5, é um 2005, a FIPE é R$ 23.000, aqui na Diplomata Veículos Super oferta, só R$ 18.900, eu disse, apenas R$ 18.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas Do Diplomata Veículos, a loja do Roger, mais uma super oferta, Renault Logan, este é 1.0 modelo Expressão É um 2012, está maravilhoso, por R$ 19.900, só R$ 19.900 Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão Quer financiar? Aqui dá financiamento Vem para a Diplomata Veículos, mais uma super oferta Doigota Corona, este é um XEI 1.8 2007, por R$ 27.900 Só R$ 27.900 agora, para fechar as ofertas Nós preparamos para você, aqui na Diplomata Veículos, a loja do Roger Olha só este Renault Sandero, este é modelo Expressão, motor 1.0, ele é completo 2014, de R$ 27.000, que é a tabela FIP, aqui no Diplomata Veículos, só R$ 22.900 Corra para a Diplomata Veículos e entre na sua nave, venha ser um Diplomata você também Quer trocar de carro? Vem para cá, Diplomata Veículos Porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você Vem para cá, Diplomata Veículos